Com as nossas mãos, a gente pode expressar muitos sentimentos e opiniões. Por exemplo... E aí? Tudo certo? E aí? Hang loose, brother. Din, din. Din, din. I. L. You. I love you. Aí, cumpadre. Ralo o peito, se adianta. Vaza, cumpadre. Vaza. Ok. Eu disse... Ok. Vem, chefia. Vem, chefia. Vem, chefia. Pode vir, chefia. Vem, chefia. Heavy Metal. A galera do rock'n'roll. Aqui, ó. Que grosseria, né? Desculpa, foi mal. Entre todos esses gestos, o que eu acho mais maneiro de todos, sem dúvida nenhuma, é paz e amor. É bom resgatar isso, né, cara? Paz e amor. Pô, tem uma parada aqui. Que eu gosto sempre de falar, pedir pra ninguém fazer. Paz e amor. Maneiraço. Vamos levantar o dedo aí e fazer paz e amor? Mostrar pro mundo que é isso que a gente deseja. Paz e amor. Entendeu? Eu posso dizer que eu tenho muitos influentes, né? Mas as minhas maiores influentes, sem dúvida nenhuma, são os meus parceiros, né? A galera que bate bola comigo, que troca figurinha. De uma banda no Rio de Janeiro, essa banda Farofa Carioca, tinha seu Jorge e tinha esse figura que tá aqui hoje pra brilhantar, vir aqui fortalecer, me dar uma moral, vir aqui pro Goiânia pra mostrar um pouco da nossa prodagem e um pouco do som que ele faz, que é o som de primeira qualidade. Eu queria aplausos calorosos para Gabriel Moura! Sua Excelência! Não precisa ter xenofobia, não precisa ter xenofobia, não precisa ter ufanismo. A gente olha pro mundo com tranquilidade e faz essa mistura maravilhosa, porque a música brasileira tem muito o que mostrar. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição, eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança mugango dengo, a giga do mamulengo, o charme dessa nação. Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro e tem direção, já que subi nesse ringue o país do swing é o país da contradição, eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão, a dança mugango dengo.